Música E aí Clashers, beleza? Branco Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, estou aqui no meu iPad Jogando o desafio da P.E.K.K.A Galera, eu fiz uma cagada gigantesca Mano, eu fiz uma cagada gigantesca Tava 5 barra 1 E aí eu comecei a gravar Só que quando eu percebi, a câmera não tava gravando Então, eu entreguei E ficou 5 barra 2 Porque eu quero gravar fechando, né galera? Então, vamos lá, vamos jogar agora Agora, só que agora eu só tenho uma tentativa Isso é o complicado, mas vamos lá 5 barra 2, eu acredito E vamos que vamos, se você que também acredita Comenta aí embaixo, já coloquei aqui no meu suporte Meu suporte de iPad Já comenta aí embaixo, o hashtag eu acredito Porque mano, imagina se eu perco agora Aí eu vou ficar nervoso demais, mas vamos lá Galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui O deck que eu tô utilizando é esse daqui Galera, é esse deck Pecão Goblins no barril Também temos ali o Mago Elétrico Temos o Goblinzinho Morcegos Zap Veneno E coletor de lixir Galera, tudo pra finalizar esse deck Mano, você tem que ver, malandro Foi nervoso demais Na hora que eu vi que não tava gravando Aí eu larguei e falei Deixa, mata E agora nós vamos finalizar com certeza 6 barra 2 Mano, vai ser Vamos lá Confiamos e já puxei galera Estamos aqui ó Parquinho da P.E.K.K.A Vamos que vamos É parquinho da P.E.K.K.A? Nem vi se é parquinho da P.E.K.K.A Tô viajando Alisson Henry do clã Neutralizando Mano Vamos começar com Um barril de Goblins Lá em cima Opa, Bandidex Bandidex Ih, jogou flechas Ele tem flecha, mano Ele tem flecha, mano Quem tem flecha hoje em dia, mano Bom, vamos lá Vamos colocar o coletor de lixir Aqui atrás Deixa eu deixar aqui Boa Colocamos o coletor de lixir Lá na tela Conseguimos colocar o coletor de lixir Lá na tela E vamos lá, né galera Vamos montar aqui Porque Nossa, mano Cê é louco Vamos travar tudo aqui Nossa, mano Ele zapeou meus morceguitos Por isso que eu tive que usar Nossa, vou ter que usar Vou ter que usar Vou ter que usar Nossa, mano Consegui Não posso deixar a bandida bater, mano Cê é louco, mano Ave Tá Ele tirou bastante da minha torre Me deixou nervoso Mas vamos descontar Agora nós vamos descontar, mano Não vou nem mexer Porque, mano Não vale a pena E vamos lá Vamos montar aqui um deck, mano Vamos montar o nosso deck Mano Vou colocar outro coletor Nossa, só tô ficando louco, mano Meu Deus Se ele vier de corregor Agora ferrou Porque ele vai usar o zap No meu orcego Vamos lá Tá, já tenho Beleza Vamos calterar ali Com o venenão Belezura 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 E agora vamos montar O nosso contra-ataque Estamos com dois coletor na tela, galera Agora é a hora De tentar montar Um contra-ataque mais forte, galera Então vamos lá Vamos lá Que o negócio tá bom Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Maguinhos aqui atrás Vai, temos Teremos maguinhos aqui atrás Teremos ali Barrilzetes de goblins E vamos que vamos Vamos que vamos Meu Deus Eu preciso gastar elixir Porque tá sobrando, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar aqui nosso venenão E vamos tentar Ai, caraca Caraca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Travar, vamos Travar ali Vamos derrubar aquela torre Vamos, vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vai, vai, vai Vai, pecão Vai, pecão Confio em você Mais uma, mais uma, mais uma Boa Beleza Tá Conseguimos dar um dano Considerável ali na torre dele Mano Coloquei aqui meu maguetes E vou jogar meu Barril de goblins lá em cima Vamos destruir aqui Beleza Show Destruímos tudo E vamos tentar dar dano lá Pra finalizar Opa Show Show de bola Colocamos minha peca aqui atrás 40 segundos Pra finalizar Galera Vamos lá Vamos finalizar isso daqui Tudo der certo A gente finaliza Pra já Vamos lá Vamos lá Dá uma zapada ali Pão Mago elétrica Mago elétrica Pra finalizar aquele Amigo ali E vou jogar o Barril de goblins Do outro lado Mano Vamos jogar o Barril de goblins Do outro lado Vamos finalizando aqui Vamos finalizando aqui Colocar Uma peca aqui atrás Uma peca ali atrás Malandro Pra finalizar Esta Esta briga aqui Malandro Graças a Deus Imagina se eu perco Essa partida Como que eu ia ficar Irmandão Cê é louco Irmão Cê é doido Mano Vamos finalizar Pra fechar o desafio E deu certo Galera Deu certo Muito Bom Show Fechamos Fechamos Não tá Não tá difícil Galera Estava Estava 5x1 E como eu disse Pra vocês Eu vacilei Não coloquei Pra gravar a tela Ficou gravando o jogo E aí Deu ruim Porque eu falei Mano Então eu vou entregar Essa partida E vamos tentar Na última Mesmo que seja 6x2 Mas é isso aí galera Esse deck Tá funcionando Então se você tá jogando Agora É muito importante isso O momento que você tá jogando Agora Esse deck Tá funcionando muito bem Galera Então Manda bala Estamos aqui Conseguimos Vamos lá Vamos vencer Aqui ó Boa Desafio finalizado Galera Vamos abrir aqui Vamos pegar Nossa última peca E abrir O nosso baúzinho Que com certeza Vai ser um baú Nada a ver Vamos lá Mas vamos lá Vai saber Vamos aí Ouro mais 3 cartinhas Espírito de gelo E mais Barbaros Tá bom Nem foi tão ruim Barbaros Eu tô precisando mesmo Pra ir pro nível máximo E a última Com certeza vai ser Canhão Fornalha Mano Mega Ó Eu não vou nem reclamar Galera Eu não vou nem reclamar Porque veio o Mega Servo Eu tô precisando Não é ruim Não é ruim E tá valendo Galera Mas é isso aí Fechamos o desafio da peca Muito top Espero que você consiga também E se você conseguiu já Comenta aqui embaixo Se você já fechou E qual deck você fechou Beleza Vou mandar coraçãozinho pra geral Tamo junto galera É nóis Um abraço Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Um abraço Se inscreve no canal E ativa o sininho Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me